Eu tenho uma coisa a dizer a vocês. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu não tinha a menor ideia do que ele ia fazer comigo. Eu não tinha a menor ideia das coisas que eu ia passar, das vitórias que eu ia vencer, das lutas que eu ia chorar. Mas deixa eu te confessar uma coisa aqui, só entre nós, só eu e você agora em casa, onde você estiver, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo outra vez. Porque a verdade é que se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Tudo é para Ele. E eu faria tudo outra vez, porque valeu a pena. Cada segundo com o Espírito Santo. E eu gastaria toda a minha vida, como gastarei em nome de Jesus, para a glória dEle, para que o reino dEle seja anunciado sobre a terra. Outra vez. Eu quero chamar o Marcos Salles comigo aqui agora. Salles é um amigão nosso, um pastor cheio do Espírito Santo. Que nos abençoa tremendamente. E nós vamos cantar essa canção. Ele é Jesus nessa canção. Ele é Jesus, sempre está nele. Vamos lá. Vamos lá. O deserto é o meu lar. Meu instrumento é a minha voz. Meu chamado é clamar. O arrependimento às nações. Uma fonte em meio ao deserto Produz o mel pra alimentar. Meu anseio é gastar a minha vida E o reino dEle anunciar Sonharia outra vez Sofreria outra vez Sofreria outra vez Valorizo cada instante que passei Pregaria outra vez Clamaria outra vez Arrependam-se, ó filhos de Senhor O deserto é o meu lar O deserto é o meu lar Meu instrumento é a minha voz Meu chamado é clamar O arrependimento às nações Uma fonte em meio ao deserto Produz o meu lar Produz o meu pra alimentar 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 Meu anseio é gastar a minha vida E o reino dEle anunciar Sonharia outra vez Sonharia outra vez Sofreria outra vez Valorizo cada instante que passei Pregaria outra vez Clamaria outra vez Arrependam-se, ó filhos de Senhor Sonharia outra vez Sofreria outra vez Valorizo cada instante que passei Pregaria outra vez Pregaria outra vez Valorizo cada instante que passei Arrependam-se, ó filhos de Senhor Eu morreria outra vez Sangaria outra vez Sofreria outra vez Sofreria outra vez Naquela cruz Não me arrependo de nada Faria tudo de novo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sonharia outra vez Sofreria outra vez Valorizo cada instante que passei Eu te amo 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 Outro mês